Recatulando, por que você deve tratar bem a sua sogra? Por que você deve fazer de tudo pra se dar bem com ela? Primeiro, provavelmente ela é uma senhora experiente de mais de 50 anos. E mesmo se ela não for também, ela continua sendo mais experiente que você e mais madura que você. Então, você deve respeitar os mais velhos, independente de quem eles sejam, tá? E do seu grau de parentesco. Segundo, o respeito, a empatia, gente, é necessário, é essencial pra qualquer coisa na vida, tá? Você não precisa dormir do lado da pessoa, trazer pra dentro da sua casa, pra deitar na sua cama, você não precisa. Mas você tem obrigação de, sabe, de respeitar as pessoas. Terceiro, o cristão, gente, ele não tem inimigo carne e osso, tá? A pessoa que fica aí, ah, que não gosta de fulano, fulano tem raiva de mim, tem inveja, tem ódio. Isso daí não é de Deus, não. Isso daí pra mim não é coisa de cristão, não, tá? Quarto lugar, se amanhã ou depois vocês se separarem, a mãe do seu marido ou da sua esposa, da sua namorada, vai continuar sendo a mãe. E é pra ela que vocês vão recorrer. Então, mais um motivo pra vocês se darem bem. E por último, gente, é muita imaturidade, é muita futilidade, sabe? Muito, sabe, muito adolescente essas pessoas que ficam, assim, tratando umas das outras como se fossem inimigas. Gente, o mundo tá tão frio que a gente deveria, as pessoas deveriam se abraçar, ao invés de, sabe, de ficarem, assim, se separando, se, sabe, se esquivando. Tem tanta gente morrendo aí sozinha na velhice aí por causa de orgulho. Isso é orgulho, isso é uma coisa que Deus condena, é o orgulho, gente. Porque eu vejo muita gente postar memes, assim, na internet sobre sogra. E é uma coisa aí que eu não concordo. Na verdade, eu não concordo. Essas picuinhas, essas animizades bobas, eu não concordo com essas coisas. Com ninguém, né? Pode ser até com uma pessoa desconhecida, vizinha, que não concordo. Então, mas eu vou falar sobre sogra. A primeira coisa, já abandona aí esse pensamento de, ah, que eu tenho que disputar com a minha sogra. Porque ela é a mãe, né? Então, ela vai continuar sempre sendo a mãe, né? O posto de mãe é muito diferente do posto de mulher, tá? E se amanhã ou depois o relacionamento não dá certo, o casamento, a mãe tá ali, né? Tanto pra questão da mulher quanto pra questão do homem. A gente sempre vai chorar no colo da mãe. Essa é a realidade. Então, já abandona aí esse pensamento. A segunda coisa, a gente tem que se dar bem com todo mundo. E pra gente se dar bem com as pessoas, às vezes a gente tem que fechar a nossa boca e abrir nossos ouvidos. Ouve mais, falar menos, né? E não dá a sua opinião, tá? Porque em relação à sogra, a maioria das sogras são senhoras já experientes, vividas. E há essa diferença de comportamento, né? Onde elas não entendem as coisas que a gente faz. A gente mais nova. Ou mais novo, né? Homem também. Então, assim, existe essa disputa. Mas por causa da questão comportamental, sabe? De época também, de... Sabe? De cultura não, assim. É mais questão da idade mesmo, né? Da idade não. Da época que a gente tá vivendo. Então, assim, é... Então, assim, gente. É uma coisa muito inútil. Porque a mãe... A nossa mãe, né? Sogra. Se terminar o relacionamento ali, ela vai continuar sendo a mãe, tá? Eu sempre tenho um costume... Cara, eu tenho isso como princípio na minha vida. Me colocar no lugar do outro. Na posição do outro, né? Eu sou a nora, eu posso ser um dia a sogra, né? Amanhã eu vou ser a avó. Depois eu vou ser a irmã. Eu vou ser a cunhada, né? Então, assim, eu vou fazer por onde ser aquilo que eu gostaria que o outro seja, fosse pra mim. Que ele seja e que ele fosse, né? Então, eu procuro ser assim. Então, é o que acontece. Quando você trata lá a sua sogra lá como se ela fosse uma rival sua, você tá comprando uma briga feia. Porque uma hora, o seu relacionamento aí vai ficar cansativo. Porque homem não tem... Muitos homens, principalmente pra questão de mulheres aqui, não tem essa paciência, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre priorizei, assim, a boa convivência com as pessoas, né? E, assim, na questão de pessoas mais velhas, assim, eu acho que a gente tem que respeitar a pessoa, né? Então, gente, é o meu maior segredo, assim, pra me dar bem, ter me dado bem com as duas, assim. A minha última sogra, a segunda, ela... Até hoje eu converso muito com ela, sabe? Ela me trata como filha. E ela fala... E quando eu vou na casa dela, gente, eu não tenho o hábito de, assim, abraçar a pessoa. Eu não tenho esses hábitos, né? Eu sou muito tímida, eu sou muito assim, né? E, assim, ela... Ela me ensinou isso, sabe? Toda vez que eu chego na casa dela, ela força a me abraçar. Porque... Eu não tenho esse hábito, né? Então, é até engraçado, porque ela fala assim pra mim, que eu sou uma filha dela, mais nova, né? Então, tipo assim, é muito legal, gente, porque ela me manda mensagem, sabe? Ela sempre me liga pra gente conversar, bater papo, assim, sabe? Então, é... Ela... Assim, eu considero ela como se fosse uma mãe pra mim, né? Mesmo não tendo contato nenhum, né? Com relacionamento mais com a outra pessoa, eu considero ela, assim, uma... Sabe? Uma mãe, né? Então, gente, isso se chama respeito, tá? Isso se chama respeito, é... Você tem respeito pela pessoa, sabe? Não tem nada a ver com relacionamento, tá? Não tem nada a ver com competição de sentimento, porque cada pessoa tem os seus passos na vida da outra. E a gente tem que saber separar isso, gente, porque isso é uma infantilidade muito grande. Você fica assim... Nossa, eu acho tão feio aqueles memes na internet, que as pessoas ficam falando mal de sogra, Que fica xingando... Ai, gente, é muito feio. É muito infantil. Sabe? Muito infantil mesmo. Eu acho muito bobo. Sabe? Então, assim, quando... Se eu tivesse uma sogra que realmente falasse, nossa, eu não gosto de você. Eu ia ficar neutra. Sabe? Eu ia... Sei lá. Eu ia ficar neutra. Eu ia tentar, assim, ter proximidade com ela. Mas... Eu ia ficar neutra. Eu não... Jamais eu ia implicar com ela piorar a situação, não. Eu tenho que conquistar ela, né? Eu tenho que conquistar ela, pra ela ver que eu não sou aquilo que ela tá pensando, né? E eu faria isso. Eu conquistaria ela, né? Pra ela mudar a opinião dela sobre mim, né? Porque eu acho que é melhor a gente viver em harmonia com as pessoas, do que... Sabe? Essas coisas eu acho muito boas. A Julia fala, gente, da história de Ruth e Noemi. Né? Ruth, ela não abandonou a sogra dela. Mesmo quando o marido dela, é... Morreu, né? E aí... Sabe o que Deus fez? Através da própria Noemi. Deus honrou Ruth com um novo marido, né? Porque ela foi fiel à sogra dela, né? Ela viveu o luto com a sogra dela. Ela foi fiel, né? E depois, é... Deus honrou Ruth com um marido que, inclusive, era parente de Noemi, né? Então, essa história é uma história de, sabe? De fidelidade, de respeito. Mostra como que Deus honra a gente. Deus pode honrar a gente através de, sabe? De pessoas que a gente, às vezes, tá tratando mal, tá desprezando, né? E Deus não quer que a gente trate mal, que a gente despreza, né? Então, fica até aí o... Vou deixar o capítulo aqui pra você, caso você quiser ler a história, né? E é isso, gente. Essa história, gente, ela não é exatamente sobre sogra, sobre marido. E essa história, gente, ela não é exatamente sobre sogra, sobre marido, sabe? Ela é sobre fidelidade, empatia, sabe? Ela é sobre, sabe? Amizade, sobre consideração, sabe? E também se colocar no lugar do outro, tá? Então, você vê que Deus honrou ela através... Porque, assim, se ela não tivesse cuidado da sogra dela, ela não teria chegado na terra dos parentes de Ruth e conhecido Boaz. Minha primeira sogra, eu cheguei a ter um probleminha com ela bem no início, né? Mas não foi um problema, assim, entre eu e ela. Na verdade, foi entre eu e a minha ex-cunhada. E só que, assim, a gente consertou essa história depois, tá? E isso aqui vai ficar... é um assunto pra um outro vídeo. Porque, inclusive, é até um testemunho, gente. Porque foi uma história, assim, um pouco... É... Complicada, né? Porque ela realmente... Assim, ela me tratou muito mal, né? Mas eu não reagi. Eu orei a Deus, achei na mão de Deus. E Deus resolveu a situação. Então, vai ficar pra um outro vídeo essa história. Porque é um testemunho meu. É... Por isso que eu incentivo muito as pessoas a serem... Sabe, gente? É... Recípro. Recípro, não é... Como é que fala? É... Não devolverem nenhuma moeda. Porque a gente perde muito, gente. A gente perde muito quando a gente...